Olá gente, 15 dicas para ajudar alguém com depressão, depressão não é porque a pessoa quer, tá, como você ajuda, tá, não dizendo, tá, a pessoa com depressão, tá, ela não sabe, tá, isso é uma doença, a pessoa com depressão, ela não tem depressão porque ela quer, é a mesma coisa, tá, você tem diabetes, você tem diabetes, tá, ou uma doença, tá, você não tem essa doença porque você quer, tá, você tem essa doença porque a condição, tá, é a mesma coisa, a pessoa com depressão, tá, A pessoa com depressão tem as duas acordeções, não sou guiada, tá? Oi, gente, como ajudar uma pessoa com depressão, tá? Depressão é uma doença, tá? Como eu disse no índio, tá? Depressão não é porque a pessoa quer, tá? Eu vou chegar com depressão, tá? É a mesma coisa, tá? Ou você tem uma doença, tá? Tipo uma diabetes, tá? Ou um problema maior, tá? Sei lá, toda a doença pode existir, tá? Ou você não tem culpa, ou você tá com essa doença, tá? É a mesma coisa, a pessoa com depressão, a pessoa...